Eu caí contra um BK de 10 milhões de poder a mais que eu no cross server dessa semana. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu passei ele. Então, ao longo de todo o vídeo, a gente vai usar todos os recursos que eu economizei, juntei e comprei pra gente passar esse cara. Então, fica comigo até o final do vídeo e bora lá. Vamos começar aqui com as minhas stacks. As stacks, elas são uma fonte de poder muito importantes. Eu não tinha feito nenhuma ainda. E só com as stacks eu consegui 1 milhão de poder. Uma dica interessante pra deixar aqui é que quando você usa, por exemplo, HP 4% nas stacks, ele tá te dando 4% de toda a soma de HP base da sua página de equipamento, no meu caso R7. E por isso, eu escolho um item base com os status que eu quero. E geralmente são os itens em porcentagem mesmo. Defesa por cento, ataque por cento, etc. Tudo que é porcentagem é bom. Venho aqui pro evento do Mocarnival pra comprar uma fruta de ataque speed mais um item laranja de montaria. E aproveito também pra comprar uma joia da mutação. Coletando aqui todos os bônus. Tranquilo, gastei 75 dólares. Então, peguei os bônus de 75 dólares. E já no dia seguinte, eu tinha desbloqueado mais uma página de elemental. Então, eu passo um novo pack usando os elementos pra criar as orbs. É o que mais dá poder. Então, foi isso que eu escolhi comprar aqui. E por conta da recompensa de recarga diária do evento, A minha meta é recarregar 75 dólares por dia. Eu já aproveito pra comprar o passe avançado dos talentos. São 26 dólares. E adianta muito o progresso que você tem. Pra cada nível, ele dobra o progresso que você consegue. E eu já aproveito pra comprar 5 vezes o pack de 3 dólares diários pra avançar no talento. Então, eu já consegui aqui 12 níveis de uma vez só com esses talentos. O que é equivalente a 48 dias de avanço sendo free to play. E já que a nossa meta é pontos de poder, nada melhor do que uma página elemental pra isso, né? Então, eu criei aqui duas orbs roxinhas elementais pra gente colocar na nova página. E assim, eu completei. Eu já tinha algumas orbs elementais. Já tô colocando todas. Posso completar as 6. Liberando então aqui, ativando essa página. Ativando a sinergia. E já aproveito aqui pra upar todas essas orbs novas. Eu deixo elas aqui aproximadamente no mais 20, todas elas. Dá bastante poder, mas a gente vai ver tudo agora no final, para que eu ativar a página. Tô com 54.3 milhões de poder. E ativo a página direto pra 2.3 milhões de poder. Então, já tô com 56 milhões. Já avançamos 5 milhões nesse período. A respeito das frutas, eu já tô no máximo de agilidade e energia. Então, agora me resta strength. É nisso que eu tô focando agora. Acabei conseguindo aqui 400 pontos em strength. Agora vocês vão ver uma estratégia minha que poucos estão pegando aí. Eu já tô prevendo aqui a minha luta contra aquele BK de 10 milhões a mais que eu. Então, eu já me preparo aqui com os pontos de talento. E eu vou colocar tudo em redução de dano de BK. O foco do meu talento é redução do dano de BK. Olha isso que eu faço. Eu já tenho muitos pontos e até o fim do vídeo vocês vão ver que eu coloco mais redução de dano de BK. E essa é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, tá? BK é muito forte no PVP. Então, é muito interessante que você reduza o dano dele. Enquanto isso, você pode ver que eu compro várias joias da mutação. Então, a gente vai sim ter uma sessão aqui nesse vídeo só de mutação de equipamento. Vou fazer aí aproximadamente umas 40 mutações. E de resto, é só recolhendo mesmo recompensas de recarga. Mas o foco mesmo que eu quero trazer tá realmente nas frutas. Como eu já falei antes, as minhas frutas de agilidade e de energia já estão no máximo. Então, eu tô focando muito em Strength agora pra tentar maximizar até o final do vídeo se tudo der certo. Porque todo o excedente de 1500 de Strength eu posso redistribuir entre agilidade e energia. Eu quero manter 1500 de Strength porque me dá mais chance de acerto. Principalmente quando eu tô jogando contra um personagem forte. Especialmente um BK que é muito tanker. Então, essa é a minha estratégia. Fica mais uma dica aí. Comecei o dia seguinte com 58.3 milhões de poder e já consegui mais itens pra fazer stack. Me rendendo mais 300 mil de poder. E a nossa próxima etapa é avançar mais 48 dias equivalentes aí no nosso talento. Por isso, eu compro mais 5 vezes de 3 dólares. Isso já me dá mais 12 níveis de talento. Então, eu completo o nível 10 de ataque pra liberar minha attack speed e coloco o restante dos pontos. Logo na sequência, eu invisto mais 99 dólares pra comprar uma fruta Berserker de Critical Rate. E compro também uma joia de luck de acessórios, a Legendary Deal of Luck. E ela que a gente já vai usar agora. Eu pretendo colocar ela no anel. Então, pra ficar até mais defensivo contra dano fatal. Não que eu tivesse uma escolha no momento, mas vai ajudar muito. Só falta mais um anel pra completar todos os meus itens com luck. E agora, um dos momentos raros do vídeo. Eu vou até postar futuramente um vídeo dedicado a essa parte, explicando um pouquinho mais. Eu já tenho um vídeo sobre mutações, mas eu vou fazer um melhor. Agora eu já tenho muito mais informações a respeito. Mas aqui, então, eu faço essas mutações nas minhas armas. Eu tenho 40 joias. E eu vou gastando aqui até ela chegar na segunda mutação. Você tem 10% de chance de conseguir a segunda mutação. E você não perde mais a segunda mutação depois que você consegue. Toda vez que você joga uma joia nova, ele fica rerolando. Mas não diminui a quantidade de status modificados. Beleza? Então eu fiz isso daqui em todos ou quase todas as minhas armas. É o meu foco. Dano, obviamente. E todas essas mutações me deram ainda mais 100 mil de poder. Então, valeu a pena com certeza. Coleto aqui, então, as minhas recompensas de recarga. E já pego mais frutas. Claro, meu foco é maximizar strength. E depois de strength, já vamos direto para a fruta berserker. Aqui na fruta berserker, pode vir até 5% de critical rate. E até 20% de critical damage. E demos muita sorte. Veio um max run no critical damage. O critical rate veio médio. Veio 3% só. Então, bem na média mesmo. Mas o critical damage bonus veio no máximo. 20%. Excelente. Ah, e para quem pensou que não teria. Compramos, sim, a skin do evento. A skin que dá critical rate e critical damage. Eu achei ela muito forte. Condiz com o lado que eu estou querendo ir com a minha build. Então, cara, fiquem de olho. Porque compramos e equipamos essa skin. E ficou da hora, hein? Ela é uma skin de ano novo. Então, tu sai uns fogos dela o tempo todo brilhando e estourando fogos. É bem legal. Bem diferente do que eu já tinha visto. E para vocês terem um pouco de noção do porquê que eu não... Geralmente eu não foco tanto no poder. Mas essa skin super cara, 200 dólares. Ela me deu só 350 mil de poder. Mesmo ela tendo um dos atributos mais fortes do jogo. Que é o crítico. Então, você tem o elemental, que você ganha 10 mil de poder elemental e ganha 1 milhão de poder. Enquanto você ganha 10% de chance crítica, de dano crítico, mais 3 mil de ataque em cada item. E ganha só 350 mil de poder. Então, dá para ver como o jogo não balanceia tanto a questão do número do poder. E na sequência, já para completar esse combo, eu finalizo o meu set Lucky. Coloco as joias Lucky no último item. Totalizando aí 500 mil de poder. E agora no Treasure Hunt, não se enganem, vamos buscar a montaria nova. A montaria do Ice Dragon. E a montaria nesse evento do Treasure Hunt, para você conseguir ela, você é obrigado a gastar pelo menos 130 dólares. Eu já tinha gasto diariamente para ganhar aqui esse Treasure Hunt Guide. Então, precisei no final do evento gastar só mais 99 dólares. Só, entre muitas aspas. Mas foi o suficiente para eu atingir os objetivos que eu queria, tanto de recompensa das recargas diárias, quanto de recarga total. E para atingir o dragão, a recompensa máxima do evento. Nice! Já na sequência, a gente tem a última recompensa da recarga diária. Então, é mais um nível para a nossa Asa 3 e mais uma skin do Guardian que dá 3 mil de ataque. Então, bem interessante. E ele deu para a gente aí 282 mil pontos de poder. Cara, eu achei muito estranho esse Guardian andando, voando de um lado para o outro, totalmente aleatório. Nada a ver. Beleza, pelo menos ele dá poder, né? E, cara, já estamos por um triz de passar aqui o nosso querido Taylor, esse BK, que vai tomar um coro no nosso Clash of Gods. Estamos ainda com uma diferença de 200 mil pontos para ele. E, antes de equipar a nossa montaria nova, eu vou abrir todos os itens, né? São 6 itens laranjas de montaria. Já vamos equipar a montaria nova com todos os itens e já saber quanto ela me dá de poder, a montaria em si. Todos os itens equipados e evoluídos e também evoluindo a própria montaria. E para quem tiver curiosidade de ver quais status rolou nos meus itens laranja, é só pausar o vídeo. Mas teve alguns itens bons. Eu gostei especialmente de um dos itens que deu skill damage up. Mas teve, por exemplo, o último item que eu mostrei que deu mais deadly hit rate. Essa montaria, ela é bem interessante. Ela dá, além dos 1.200 de ataque e quase 20 mil de HP, ela ainda reduz o ataque speed do seu inimigo no PVP. Equipando ela sozinha, me deu 77 mil de poder. Antes de equipar ela e mostrar para vocês como que ela fica realmente no personagem, eu vou upar aqui esses itens. Não consigo terminar de upar todos nesse momento. Mas só de upar esses itens e passar os níveis da montaria, eu já ganho 800 mil de poder. E isso é independente da montaria. Então, qualquer montaria que você tiver, por exemplo, a montaria do Fenrir azul que tem na loja da Guild, recomendo muito que você compre todos os dias, porque não importa qual montaria é. Você pode equipar os itens e pode upar a montaria e você vai ganhar muito poder por isso. Cara, ficou da hora, né? Ficou uma brisa esse dragão, cara. Totalmente transparente, realmente. Ele não é nem um dragão de gelo. Sei lá, é um dragão mais de energia ou espiritual, alguma coisa nesse estilo. Na sequência, eu já dou mais um nível na minha asa 3, para mais quase 30 mil de poder. E volto para mais frutas que eu conseguir. Aqui eu já vou com calma nas frutas de força, porque eu já estou muito próximo do limite. Eu não quero desperdiçar as frutas. O limite até agora, antes do RB4, é de 1.200 pontos em força. Então, eu uso poucas com muita cautela. Fica faltando aí 27 pontos. Então, não compensa usar mais fruta em força e eu finalmente chego nas frutas de estamina. A estamina, ela aumenta o seu HP e a sua resistência a dano de skill. E, para mim, aqui acaba aumentando mais 4% no total na redução de dano por skill. Bem interessante. Isso daqui, no máximo, deve fazer uma boa diferença na sua defesa. E, cara, vamos ver como ficou aqui todas essas skins juntas. Tudo que a gente comprou de uma vez só. Pô, ficou interessante, né? Tanto o meu personagem quanto o Guardian ali também. Tudo coberto de fogos, essas faíscas saindo também, né? E a gente volta de novo nos talentos. Eu já faço ali o R3 para pegar tudo em redução de dano de BK. Repito, todo mundo precisa, todo mundo no PVP precisa reduzir dano de BK. Então, mais 9 pontos de talento aqui. Já estamos totalizando 6,8% de redução de dano de BK. Já estamos quase finalizando o vídeo para mostrar quantos pontos a gente conseguiu. E se a gente conseguiu passar o BK, se ele também não evoluiu tanto quanto a gente nesse período. E, enquanto a gente não chega lá, eu só queria pedir para você deixar o like aqui no vídeo. Se inscreve no meu canal se você está curtindo esse tipo de conteúdo. Me ajuda muito. Estou na meta aí dos mil inscritos, fechou? Vamos lá. Aqui nos talentos eu quis fazer um teste sobre esse talento de reflete. Então, tem um talento ali que ele reflete dano. Eu fiz o teste, coloquei ali alguns pontos, fui no PVP. Cara, não sei ainda como funciona. Ele não deu reflete nenhum. Eu tive essa ideia porque teve uma arena que eu fui que... Um cara muito forte, ele tinha uns 100 milhões de poder. Eu dava... A cada hit nele, ele me refletia mais de 200 mil de dano. Ou seja, eu morria no reflete só. E, cara, isso é muito nostálgico do Mu. Eu achava muito foda no Mu quando você ia num PVP e você morria direto no reflete. Ou você matava alguém só no reflete. Isso é incrível. Eu tentei replicar aqui. Espero conseguir isso mais para frente. Mas não foi dessa vez. Ainda está faltando alguma coisa nessa conta aí sobre o reflete. E, cara, não repara minha skin. Eu estou disfarçado de noob para passar despercebido no PVP, tá ligado? Pessoal, finalizamos aqui, então, nosso vídeo com 63 milhões de poder. A gente, sim, conseguimos passar o Taylor. Passamos o BK. Estamos em primeiro agora. E, spoiler, ganhamos dele no Clash of Gods. Agradeço muito a visualização de vocês. Tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho